O povo cachaçairo da pesca, cadê? Como dizia meu pai, meu parceiro, se o caboclo não beber, não confia nele. Só confia em quem bebe. É sempre assim. Eu sou um cara confiável que eu bebo todo dia. Faz parte do processo. Cadê os solteiros aí? Os solteiros que estão afim de se apaixonar. E aí, cadê os casais apaixonados de água quente? Agora os solteiros que não estão afim de se apaixonar. Que só querem isso a revoada. Ô, por que que nós estamos perguntando isso pra vocês? Primeiro, pra dar uma boa noite e dizer que a gente tá muito feliz de poder ir pra mais um ano aqui no São João. Nós que temos um carinho, um respeito muito grande pela cultura nordestina. Já tivemos a honra e o prazer de gravar com o Dorival Dantas, com o Edna Safadão, com o Xande Avião, Calcinha Preta. E o mês que vem, a gente vai tá gravando o nosso novo DVD. E a gente vai tá roubando de vocês um feat com a Mari Fernandes. Dá um equilibrado nesse negócio que a gente só gravou mais com o homem, né? É. Então vamos gravar com a mulher agora. A gente perguntou dos casais apaixonados sabe por quê? Porque essa música que nós vamos cantar agora, a gente participou do DVD do Chitãozinho e Chororó. E essa música é de lascar o coração do caboclo que estiver sofrendo, viu? Os casais apaixonados jogam a mão pra cima aí! Pra vocês! Segura! Esse modão apaixonado! E aí? Ela me governou o grupo entre eu e ela E disse que é outra pessoa Ela jogou nos meus sonhos Como estrelagem dela E me pediu pra entender E era uma boa Como se o meu coração Costa um peito de aço Pediu pra dizer Os beijos de abraço E pra machucar Ainda brincou com o amigo E se reforça as palavras O favor entenda O seu nome vai Para a minha gera Na página de amigo Para a minha vida Onde é que eu posso ser amigo De alguém Que eu falo de alguém Que eu falo de alguém Que eu falo de alguém Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida Sim Se o amor Que eu falo de alguém 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 Se o meu coração Força em tempo de aço Pediu pra esquecer Os beijos de abraço E pra machucar Ainda brincou comigo De se reforça as palavras O valor entenda O seu nome vai E pra minha gera Na página de amigo Só que eu vou fazer O que eu falo de alguém Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu falo de alguém Que eu falo de alguém Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida Sim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive Si o amor que morreu dentro dela Ainda vive Amém.